Canto, cantinha de minha covana, lá, lua já vem em cima de palhotas, aqui, mãe mostrou-me xabutene, tempo de xirico morrer, passarinho, rancoeira, pequenino de palhô. Sol desangado, mata-me, maninho, vento, calva, caju, sombra na esteira, esteira do chão, arroz, nada. Ah, mulato, na esteira sim é bom, ah, é bom na esteira sim, negro. Canto, mulato canta o quê? Canta negro, canta serviço, canta salva, canta massacro, canta malapenta, canta palmatória, canta margarida, canta chatiço, canta calabouço, canta xibalo, canta xicumbela, canta vinodito, canta ximine, xucuta, canta bonita, xicuta, xucuta. canta blackmail, canta bonita, canta finish the bad. Este é tio, ah, este é xirico, este é sinprowad, este é cirescitu, tontongoana, ah, este é citovanna. Al aquel, na esteira sim é bom? Ah, na esteira sim é bom? Na esteira sim é bom? Tem uma palavra? Como no abril Joaquim, campeão número um dos copos! Cinco litros não é nada Formulado, faz a venda Compre aquilo de arroz Mas vem, truque fica nisto E viola-te daí Munda pano e chico Dispala mais barrabentas nos ricos E dança tudo Nos becos de caniço da minhuana Dança tudo E mamada Luisa Tira a capulana Veste vestido Põe sapato E vai no comoriado E bolada por esmina Puxa cabelo, enche brilhantina Risca no meio E corre no comoriado Atrás do João Avançado de centro do Florentes E mãe de Joaquim Estava em Pilar Nigo E mãe velha de Joaquim Estava na chaleia E mãe velha de Joaquim Estava a cantar água Ah, negro na chaleia é bom Ah, é bom Nascer mulado assim E perna de vinho De ronga de violas Faz Joaquim Rei comadiano Garrafa também Ah, assim Uma coisa Água Mas faz conta É três almoços Agora isso Caju Toca mais Toca mais A loja do mulher bambu Até para ter faísca No foco escado Do coração de Joana E Joaquim Andeiro Toca todo sábado Mesmo até dormir na cantina Domingo lá na cantina Com o da pana O chico albazino Mas o grandão E voz roca de papalazes Mas sambando Helena Helena Vem me consolar Joaquim Beba carapão Até mamãe A Luísa Segunda-feira chamar Joaquim Fuca Fuca Joaquim Beba até o fim do mês Beba Joaquim Ah, nasceria sim Bebo é bom Ah, nasceria sim Mulato é bom E viola da rico Puxa Viaja muito longe Dentro da motolada Com passaporte de tosse Na maraventa Stock de sangue Acesso no cusco Do pulmão Respirando sangue Madalinho Ah, é bom assim Nascer negro Ah, mulato Assim nascer é bom Pronto Sai tudo da cantina Sai tudo do comoriano Sai pelo mano Joaquim também Sai tudo da hora Ei, já vem polícia A merda não houve Tudo fora Sata zinco Suca Sacana Coena Fechou